Agora vamos fazer, então, uma orelha de elfo, que, como eu disse antes, não muda muita coisa, é só porque ela é mais comprida, então você vai acabar usando mais fita. Talvez demore um pouquinho mais, seja um pouquinho mais complicado, mas dá pra fazer. Espero que gostem também e que ajude bastante. Se inscreva no canal. 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 Então, vai gastar mais fita e vai dar um pouco mais trabalho. É difícil deixar ela comprida, mas, claro que praticando bastante, você sempre chega no bom resultado. Agora, nós vamos deixar a cor da nossa pele e também vamos tentar fazer um pouquinho de contorno para dar profundidade para a orelha. E aí... 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 E essa aqui seria uma orelha... E essa aqui seria uma orelha mais de elfo, que é um pouco mais comprida. E aí... 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 E aí...